Fala galera, beleza com vocês? Estou fazendo esse vídeo aqui para falar um pouco sobre Arthur Bernardes. Arthur Bernardes, esse grande personagem, é o cara que tem a ver comigo, gente como eu. Eu vou explicar para vocês o que ele tem a ver comigo. Arthur Bernardes foi o presidente da República Velha, assim como eu, é mineiro, de Viçosa. República Velha, para quem não sabe, foi o período de 1889, a proclamação da República, em 1930, que teve a evolução de 30 com Getúlio Vargas, mas isso é outro tema. Durante a República Velha, teve a dominação de algumas elites, desse que a elite de São Paulo e Minas Gerais. Eles estavam pensando em fazer o seguinte, olha, a galera de São Paulo vem com café, e nós de Minas entornamos um pouquinho do leite, que é a República do Café com Leite. Então, ele viveu esse contexto, e essa coisa da República do Café com Leite tem uma coisa interessantíssima no final. Aí ele estava sendo candidato, atribuíram as falsas cartas para ele, e teve a revolta 18 do Forte de Copacabana. Se você chegar lá em Copacabana no começo, eu já fui em Copacabana, porque eu sou chique. Aí tem os 18 do Forte de Copacabana, você pode ir lá ver, que é muito legal. Ele foi o presidente de 1922 a 1926, e teve treta no governo dele, bicho. Teve treta, teve a revolta contra os gaúchos no sul do Brasil. Teve a coluna Prestes, que foi importante, o movimento da coluna Prestes, que eu vou deixar aqui para vocês. Teve outras coisas, como a Revolução de 1924 em São Paulo, que não é muito conhecida. A gente conhece muito a Revolução de 1932, que também tem outra curiosidade aqui. Outra curiosidade aqui. Minas aqui em Viçosa, ele inaugura, cara, uma universidade top, velho. Top, que é o FV. Você tem que conhecer o FV, cara? Ele construiu o FV para agradar, obviamente, a elite de cafeicultores, né? Porque era a escola de agricultura. Ele vai ensinar os filhos para a elite. E depois saiu da presidência, e ele virou um apositor do Vargas, cara. Do Vargas, do Getúlio Vargas. E ele, na questão da Revolução de 1932, ele resolveu juntar a galera aqui em Minas, né? Ele foi preso aqui, para lutar contra o Getúlio Vargas, cara. A gente sempre fala lá do São Paulo, né? Tem também o Mato Grosso, tá? De Maracajú, né? E olha a coisa interessante, você está aprendendo aqui, cara. Vai se inscrevendo. E ele foi preso, cara. Foi preso, né? Ele preso aqui. E depois ele acabou saindo da prisão e tal. Então, aconteceu as coisas na vida dele, né? Mas isso é, basicamente, o resumo mais importante que eu tenho para mostrar para vocês. Do Arthur Bernardes, que eu chamo carinhosamente de Bernardão, tá ok? É isso aí, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu joinha. É isso aí, valeu. E aí, gente. E aí, gente.